Por que o novo iPad A8 tornou o obsoleto iPad Pro? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, Tech! Bem-vindo ao canal Heitech, eu sou eu, Sam Santos, e bora pra mais um vídeo. Mas antes de irmos para o vídeo, se você quer ir novo no canal e está chegando agora, e para receber mais conteúdo e dicas de tecnologia, basta você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E toda vez que eu postar um novo vídeo, automaticamente o YouTube irá notificar que tem vídeo novo no canal. Vídeo no canal, semanal em todas as terças e quintas a partir das 20h da noite. Recentemente eu invento a Apple e houve vários lançamentos de vários produtos. Mas eu, assim como muitas pessoas, me perguntaram, o que vai acontecer com o iPad Pro em 2022? Será que a Apple, de uma vez por todas, decidiu deixar o iPad Pro de escanteio? Digo isso porque no lugar de vir uma possível atualização do iPad Pro, veio literalmente o iPad A8. Um produto que veio consigo com vários recursos que já era presente no iPad Pro. E com isso, a Apple deixou uma dúvida nos usuários se, definitivamente, de forma consciente ou inconsciente, o iPad Pro se tornou obsoleto ou não. Na primeira vista, os dois produtos são bem parecidos. Ambos vêm com o processador M1 da Apple e uma câmera frontal de 12 megapixels. Sem falar também com o zoom automático de videochamadas. E os dois também são compatíveis com o Apple Pencil da segunda geração. Assim como o Magic Keyboard e o Smart Keyboard. Isso sem falar com o novo aparelho, quando também com a tecnologia 5G. Equiparando-se assim, a linha do iPad Pro que vai até a sexta geração. Sem falar também que o iPad A8 tem uma maior variação de cor. Desde o cinza espacial, que é o tradicional. Vindo com outras cores mais diferentes, que é o rosa, roxo, azul e o estelar. Enquanto o iPad Pro se tornou de cores, só vinha com duas cores disponíveis. Que eram o cinza espacial e o prateado. Mas é claro que o iPad Pro tem algumas vantagens que o iPad A8 não tem. Por exemplo, o iPad Pro tem a tela bem maior em comparação ao iPad A8. Enquanto o iPad Pro é possível você desbloquear com o Face ID. No caso do iPad A8, a tela é menor e é possível você fazer o desbloqueio de tela somente com o Touch ID. Mas Reis, qual a diferença do Face ID para o Touch ID? Basicamente o Face ID é quando você faz o desbloqueio do seu celular usando a inteligência espacial com reconhecimento parcial. Já o Touch ID é quando você faz o desbloqueio de tela usando os meios convencionais. Desbloquear a tela usando uma ordem numérica. E enquanto a versão mais básica do iPad Pro de 128GB custa aproximadamente 10 mil reais aqui no Brasil. O iPad A8 com memória de 64GB você encontra no valor de 6 mil reais. E a versão de 128GB de aproximadamente 8 mil reais. Ou seja, imagine o iPad A8 sendo a versão mais básica do iPad. É basicamente isso. E o iPad A8 pode servir também de uma forma de comparar a uma versão mais barata do iPad Pro. Vamos colocar na seguinte forma. Você não tem 10 mil reais para desembolsar e comprar um iPad Pro mais básico aqui no Brasil. Mas através do iPad A8 você consegue tanto usufruir de algumas funcionalidades do iPad Pro, como também usufruir do fator preço. Ou seja, entre você pagar 6 mil reais no iPad A8 e 10 mil reais em um iPad Pro, compensa mais o iPad A8. Mas é claro, isso até o momento que a Apple não lançar uma nova versão atualizada, a versão Pro Max do iPad A8. Mas é claro, o iPad A8 pode ficar mais caro também caso a Apple fazer um upgrade no processador. Por exemplo, entre usar o processador M1, passar a usar o processador M2. E consequentemente, o preço tende a ficar mais caro também. Geralmente as empresas, principalmente no ramo de eletrônicos, trabalham mais com o famoso Ctrl V e Ctrl C. Pega o produto que já foi lançado, eles sabem como é que funciona e fazem uma atualização. Ou tira algo de um e acaba acrescentando no outro. Aumenta o tamanho, melhora a resolução de tela, câmera, processador, bateria, enfim. Acaba mexendo em alguma coisa. Porque na maioria das vezes a gente tem a tendência, quando tem um novo lançamento, que vai vir algo de outro mundo. Mas algo que a gente tem que ter sempre em mente é isso. Na maioria das vezes, o que as empresas fazem são pequenos upgrades nos aparelhos. Ou seja, não é com o iPad Pro se tornou obsoleto. Só surgiu uma nova opção, uma nova versão mais básica, condensada do mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E para receber mais vídeos como esse, para se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. E toda vez que eu postar novos vídeos, automaticamente o YouTube irá recomendar que tem vídeo novo no canal. Vídeo no canal, semanalmente, todas as terças e quintas, a partir das 20 horas da noite. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho